Fala galera, eu sou o Pedro gravando um vídeo de Demolition Dead Play 2 PART 1 Recomeçou a parte Então tá na parte 1 do episódio Então deixa eu like se inscreva-se ativa o sininho das notificações vou depender nem um vídeo bora lá gente, eu não tenho nenhum dinheiro não vi reesped eu tenho uma volta tá preso tá preso oi carro toma na parada e pra diminuir o controle aí gente, eu vou tentar achar o lugar pra eu pôr meu nome em terceiro lugar esses dois carinhos aqui que devem ficar bobinhos e amiguinho e aí 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 onde que põe meu nome onde que põe meu nome aqui não é lugar de pôr meu nome pessoal eu tô perguntando galera onde que põe meu nome onde que põe meu nome onde que põe meu nome deve estar gunga cadê o nome cadê o nome que põe meu nome se essa voz marrocha foi injetada na colina de sanguínea do pibó e do rockstead eu posso achar um sinal em que põe meu nome se não pessoal eu vou ficar sem meu nome e eu para sempre e aí e aí e aí O sono? o 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tira esse nome Iô aqui. Eu não quero Iô ao nome aqui. É Pedro Miguel Lima... Miguel... Lima... Miguel... Será que é possível? É Pedro Miguel... Não, vou só Pedro, gente. Miguel... Tá errado. Ah, só tem espaço pequeno. Vou colocar só... Vou colocar só Pedro. Meu nome, Pedro. Só Pedro. O que é que é que é o nome Iô? O que é que é que é o nome Iô? Salvo. Pedro. Pedro salvo. Gente, é a parte 1, não se esqueça. Vou dar a primeira parte aqui. Ui, cara. Gente, depois eu vou fazer um carro surpresa. E aí, gente, de novo. E aí meu filho Tá bom na parada? Tá bom de dirigir aí? E aí meu filho Ele dá razão O dedo cai morto É chato Isso aí é uma coisa Agora gente Uma coisa muito legal Eu vou colocar o mais Bem subinado Porque nós já estamos Muito subinados Mas pessoal Uma coisa Meu Deus É muito caro Gente Dá um comentário lá Pode ser Canal Gente Segue no canal Pedro Miguel Lima Aí se inscreva-se Ative o sininho Das notificações Pra poder perder Nenhum vídeo Que lançar no YouTube Tchau gente Você voltou? Aê Tá bom na parada? Na paródia? Eu tô muito bom Na paródia Eu tô muito bom Tá bom na parada? Aê Eita Arole 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 Lembra arole Daquilo De seu jogo Arole Que legal, Fafanita Gente, já tá organizando E ele é legal Se conseguisse mais um pouco dessa coisa Meu Deus, caldozinho, gente Agora roda Pode ser muito caro Agora vamos ver bonito Gente, o vídeo já tá um pouquinho longo Então, vou terminar o vídeo com demônio Pessoal, foi o vídeo Espero que tenham gostado E agradeçam o canal E se inscrevam no canal Assiga o canal No outro cartão E vai ter que ter nenhum vídeo E bom e tchau